Galera, ó, hoje eu vou ensinar pras minhas seguidoras que querem aí enriquecer do dia pra noite pra não cair em golpe, tá bom? Como faz pra saber se o cara realmente é rico ou é pobre, né não, Léo? É isso aí, é isso aí, tem total razão do que ele vai falar. Eu vou ensinar pra vocês, ó, esse aqui, ó, eu vou passar o nome, é o meu, ó, dublê de rico, ó, tá vendo, ó? Isso daqui é de quem não tem dinheiro e quer se amostrar, quer falar pro povo que tem dinheiro, ó, tá vendo, ó? Agora, ó, esse aqui, ó, é o cara que tem mais ou menos que dá pra gastar. É o fantasminha. É o fantasminha, ó, tá vendo, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora, se vocês quiserem o véio da lancha, quer saber se o cara realmente tem dinheiro ou não, é esse aqui, ó. Ah, esquece. É, esquece, esse é o pica na parada. É uma confusão isso aí, né? Então, gente, ó, pelo amor de Deus, mulheres e minhas seguidoras, não caiam em golpe aí, tá bom? Tá indo, né? O golpe tá aí, cai quem quer, vocês tomem muito cuidado. O meu é do Amaralinho, não tá nem aqui, eu tô brincando com vocês, ó. É da Caixa Econômica e Banco do Brasil. É dele mesmo, esse aqui. É dele mesmo. Tá bom, gente? Então, ó, não caiam em golpes e é isso que acontece. Os homens aí que querem se passar de dublê de rico, que nem eu aí, as minhas seguidoras já sabem agora. Não é não, Léo? E pra você, ó, que quer, ó, ficar rico, ó, compra o curso desse homem aqui, ó. Vem, vem, vem. O ferro. Mano, faz me rir. Show. Ó, a gente vai fazer um curso aí, galera. Pra quem quer sair do vermelho, não é isso aí, Léo. É isso. Show de bola, hein? Quero ver todo mundo escrito nessa parada aí. Brincadeiras à parte, viu, gente? Mas aprenda, mulherada, aprenda. Eu acho. A gente vai fazer um curso aí.